sim sim em questão de valores qualquer foi tipo quando você ganhou dinheiro com tiktok como que foi que você ganhou dinheiro você falou seu pai como que foi então cara quando eu comecei a ganhar dinheiro foi uma marca já bizarra assim de grande que a qual se quiser falar para falar lógico itaú era para fazer uma trolagem envolvendo itaú né com alguma trolagem de de português e tal e aí cara da primeira manhã e tal é bom eu tô meio sujo foi pôr mano itaú me chamando de porquê que eu vou cobrar esses caras foi falar diretamente de vocês que eu não tinha nada não tinha agência não tinha nada eu pensei pôr mano quando é que eu cobro será que quer tirar os caras vão achar ruim cara é um cara que eu tô me achando é mesmo como que se precifica isso é eu fazia ideia de quanto ganhava o tiktok influenciador sim eu não sabia não fazer ideia de nada para mim que eu já tava abusando mas foi muito no comecinho que o itaú apareceu foi no começou mesmo caralho que foda sei lá sete vídeos e aí o meu pai né no caso eles foram o primeiro e aí eu falei que eu te acho aí eles falaram assim não a gente dá pode estar bem mais para você fazer a vontade aí para você ficar à vontade fazendo imagina chegando neles pediu 500 menino estourado lá pediu 500 reais os caras não mano vamos dar mais dá eles subiram muito valor e aí eu falei como assim mano eles vão pagar isso tudo para fazer um vídeo vale tudo isso nossa mas já eu fiquei em choque assim falei caraca mas tem que fazer o vídeo do ano agora né os caras já estão dando mó dinheirão que também não era um geral assim mas era bem mais que eu pedi e aí eu falei mano vou ter que dar minha vida nesse vídeo e eu fiz na primeira pública o itaú e viralizou assim também um milhão também passou de um milhão na pública é difícil né é difícil lindo lindo e aí falei caraca mané tô grande aí foi para o grandão né fazendo o itaú já aí fiquei nessa um tempão sem saber muito quanto é que eu valia meus vídeos quanto é que fazer algumas poucas públicos até que eu tenho a play 9 foi a agência do Felipe Neto do Felipe Neto Felipe Neto já guardamos aqui né compro pó de papai para nós ficar de festa se aposentar para sempre Rogério eu vi o Felipe Neto falou alguma coisa aí de encostar não pode falar hoje eu conversei com ele a gente troca mensagem e fumando vou muito vou muito lá a bizarra e se daí você convive com ele sabe deve saber como é que é a gente conversando mano você viria óbvio não iria cima não sei o que o castelo passou o número dele conversando com ele é formado tem como ser no rio aí eu falei assim pô queria que fosse São Paulo que tem todo o lance do cenário tal ele falou mano mas a gente reconstrói aqui ele não curte muito viajar eu acho é ele falou explicou que tava passando por um momento que tava com o receio de viajar tal aí foi mano não mas de boa a gente reconstrói o cenário de vocês igualzinho aqui na minha casa caraca ele falou isso numa naturalidade que eu falei bichão não tá brincando reconstrói que a gente fica com a sede no Rio e uma sede São Paulo exato a gente trabalha só para você meu amor e de verdade Felipe Neto sinta-se a vontade a gente quer realmente para trocar uma ideia com você eu não quero saber de problema de nenhuma eu quero saber da sua inteligência e aí foi ele ele que entre em contato com você não não foi ele ele mas eu acho que ele vem acho que agora ele tá mas já tá já voltou a viajar já voltou a viajar agora acho que ele vem ele repostou meu vídeo tá ligado ele repostou meu vídeo e aí a galera da Play 9 lá os 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 outros sócios né viram entrar em contato comigo e agora e aí na primeira a minha primeira campanha que eu fiz quando eu tenho pra Play 9 foi eles me deram um carro o da Chevrolet um carro caralho calma aí esse foi seu cartão de visitas foi seja bem-vindo Matheus toma um carro tomo ônix foi ônix foi um Cruze caralho carro bolado sempre que é isso que era a campanha dia dos pais da Chevrolet e aí eu dei um carro para o meu pai tem até esse vídeo lá como é que você explicou para o teu pai porque eu imagino tudo isso aí porque minha mãe sei lá para você explicar para as pessoas que não estão envolvidas com internet que tipo assim porra você chegou com um carro em traços do teu pai do nada é que que você falou foi aí não tô usando droga não tô traficando não tô dando golpe então ele ficou preocupado assim no tanto que no vídeo ele ele reage bem mas ele fica meio assim tipo na cabeça dele eu tinha pagado e ele não sabe como né na cabeça dele eu parcelei em 50 vezes o carro se virou para fazer a surpresa é e aí ele ficou meio assim caraca mãe como é que tu pagou esse carro eu falei não pai eu fiz uma parceria aí que agora eu tô né tô famoso aí no Tik Tok fazendo os vídeos e aí eu fiz uma parceria não paguei nada pelo carro aí não acreditou né porra Matheus acho que eu sou otário acho que vai pagar um carro assim do nada foi poupa juro cara juro foi a parceria com a Chevrolet e aí é e aí postei aí veio o vídeo né eu mostrei para ele o vídeo foi a publicidade mesmo eles deram né e foi o caramba o legal sair de internet vai dar bom vai dar certo então continua meu filho aí cê tá com E aí